Bora pra análise sem spoilers do filme, não se preocupe querida. E esse é o novo filme da Warner que estreia dia 22 de setembro nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E aqui a gente acompanha ali a vida da Alice e do Jack, que eles são um casal, e eles vivem ali uma vida tranquila numa comunidade planejada. Essa comunidade é como se fosse ali uma cidade experimental ali onde moram tantos homens, esses que trabalham no projeto ali secreto Victory, e as mulheres, as famílias deles. E as mulheres elas não sabem muito bem o que que rola ali nesse trabalho, os homens saem pra trabalhar e elas ficam cuidando da casa. E elas são extremamente controladas e vigiadas ali naquele durante o dia. É só que aí começam a acontecer algumas coisas estranhas, e algumas mulheres ali vão começar a desconfiar e suspeitar que tem algo de estranho acontecendo ali naquele lugar. Principalmente a Alice vai começar a investigar ali o que que tá rolando nessa comunidade, que trabalho é esse que os homens fazem, e principalmente o que que tá rolando ali por trás das cortinas ali nesse lugar. É, esse filme ele tem uma pegada sci-fi bem forte aqui, e ele tem um ritmo ali de suspense, com vários elementos de investigação também, e ele é todo ambientado ali nos Estados Unidos dos anos 50, tanto ali em termos de visual, ambientação do filme em geral, quanto nos próprios costumes, né, da posição da mulher, por exemplo, na sociedade. Só que aqui o filme aborda de uma maneira que também tem uma crítica ali, e tem ali um assunto bem voltado ao feminismo, por volta aqui dos acontecimentos. E a gente consegue correlacionar esse filme aqui com vários outros filmes aqui, que a gente aliás gosta bastante. É muito fácil correlacionar ali com a série The Handmaid's Tale, principalmente o papel da mulher naquela comunidade ali que eles vivem. É, o próprio Matrix, que aliás é uma franquia que eu gosto demais aqui, tem vários elementos, principalmente da parada de ficção científica aqui, que a gente por acaso também encontra aqui nesse filme. Assim como a gente lembra muito do filme Show de Truman, e a minissérie Wandavision, a gente lembra muito sobre aquela situação que tá acontecendo ali, a ambientação toda naquela comunidade. A gente não vai abordar mais os detalhes aqui pra não dar spoilers. É outra produção que eu lembrei muito quando eu tava assistindo esse filme aqui também, é o Black Mirror, né? Tem muito aquela pegada de os personagens psicologicamente serem levados ao limite, com situações ali envolvendo muito uma distopia e questões relacionadas à tecnologia também, né? Bom, a gente depois de comentar todas essas referências aqui que o filme traz, ele bebe muito nessas fontes, acho que a gente pode se aprofundar um pouco mais no que é falado aqui no filme. Mas antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E quero lembrar vocês também de dar like aqui nesse vídeo, e lembrar que vocês também podem ser membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd, e com isso tem acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. Logo que o filme começa, ele parece um pouco mais bobo, mais superficial, assim, tem muitas cenas repetidas do casal se agarrando, então quando começa a gente fica assim um pouco achando meio morno, né? É, provavelmente muita gente vai achar esse início de filme aqui mais arrastado à ação mesmo. E o que é interessante desse filme vai acontecer um pouco mais pra frente, não no primeiro ato. É, do segundo ato em diante, quando a Alice começa a desconfiar de tudo e começa a investigar a situação, aí realmente o filme assume um tom mais interessante. E a reviravolta que tem aqui nesse filme, que obviamente a gente não vai comentar, porque esse é um vídeo sem spoilers, né? Ela é interessante e se a gente começar a analisar todos os sinais que a protagonista ia vendo ao longo do filme, tudo acaba fazendo sentido. E os personagens também são bem instigantes, a gente fica interessado em acompanhar a história de todos eles ali. É, a protagonista mesmo aqui é a Florence Pugh, que não é talvez o melhor papel que ela já fez, ela é uma atriz muito boa, mas ela tá muito bem aqui no papel que ela faz, né? Ela é uma personagem ali que ela vai dar felicidade ao horror, dar alegria ali ao desespero em pouco tempo, né? Então é um papel ali que cobra dela e eu acho que ela entrega bem o que ela precisa. Já o Harry Styles eu acho que tá ok, assim, tá meio mais ou menos, assim, no papel. Acho que em cenas mais leves ele tá divertido, tá carismático, mas nas cenas mais densas ele realmente acaba ficando bem em segundo plano, a Florence Pugh realmente rouba a cena e ela consegue lidar muito melhor com personagens mais densos e momentos de maior explosão de emoção. É, então a gente tem uma dinâmica muito marcada, assim, por ela roubando a cena quando os dois estão juntos e ele com uma expressão um pouco mais apagada. A Olivia Wilde, ela atua aqui no filme e também é a diretora e ela consegue trazer um filme bem moderno, com uma discussão interessante ali, bastante sobre toda a parte de poder, de manipulação e de domínio. Bom, e ela parecia ter uma visão bem pontual do que ela queria pra fotografia. A fotografia tá super bem trabalhada nesse filme. A gente tem aqui elementos muito coloridos, a cidade ela tem uma cor muito vibrante pra dar aquele aspecto de paraíso que tá extremamente perfeito, até perfeito demais, se a gente pensar muito bem. E é tudo muito simétrico também, o que é interessante porque dá um ar em alguns momentos de artificialidade, mas também ao mesmo tempo de controle ali daquela situação. Mas como a gente comentou antes, assim, por mais que a gente tenha gostado do filme, em vários momentos a gente tem a sensação de que ele bebeu bastante em outras fontes, então não dá aquela sensação de que a gente tá vendo aquilo ali pela primeira vez. A gente realmente acaba lembrando muito das séries e filmes que a gente citou aqui, então a gente gostou do filme, mas fica essa sensação que a gente já viu em algum outro lugar algo parecido. É, apesar do filme pecar bastante aqui em originalidade, eu ainda assim saio com uma sensação boa de ter visto um filme gostoso de assistir, né? Galera, antes de terminar, eu quero lembrar vocês que agora a gente tem um recurso novo aqui no canal, que é o botão Valeu, que fica aqui embaixo do vídeo no YouTube e que vocês podem apoiar financeiramente o canal caso vocês tenham gostado, por exemplo, desse vídeo aqui, né? Bom, então a nossa nota final pro filme Não Se Preocupe, Querida, é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus